Nós estamos aqui no centro de Pacajus, próximo ao Banco Bradesco, para mostrar para vocês um pouco da decoração natalina que já se encontra ativa aqui na nossa cidade. E para saber um pouco mais sobre a programação do Natal de Luz de Pacajus 2021, nós vamos começar com o secretário de Cultura aqui da cidade, o Davanilson Filho. Então já estou chegando aqui próximo dele. Davanilson, boa noite. Queria que você contasse um pouco para a gente sobre esse Natal de Luz 2021 que vai acontecer aqui na nossa cidade. Boa noite, boa noite a todos os telespectadores. O Natal de Luz de Pacajus vai se iniciar agora, no próximo dia 27, sábado, com um cortejo, a partir das 17 horas, saindo do estádio municipal e passando por algumas ruas do nosso município e finalizando na Praça Renato Pessoa de Aguiar, com a chegada do Papai Noel e o Acender das Luzes. E aí a partir do dia 27, de quarta às sextas-feiras, estaremos no interior e todos os domingos estaremos com apresentações artísticas na praça, no coreto. Decoração essa de 2021, que Pacajus nunca viu, que vai ficar na história, que vai ficar na lembrança daqui a muitos anos da população da nossa cidade. Davanilson, no ano passado nós já tivemos aqui na nossa cidade uma decoração muito boa e esse ano promete ainda mais, não é isso? Com toda certeza. Ano passado a gente já conseguiu superar os outros anos e aí a gente vem, ano após ano, tentando superar e superando, porque essa decoração, como eu bem falei agora há pouco tempo, vai ficar na história, vai ficar na lembrança e quando isso aqui tudo estiver pronto, tudo estiver aceso, a gente vai resgatar, depois de muito tempo de pandemia, muito tempo dentro de casa, o nosso povo precisa resgatar a autoestima e nada mais do que numa data tão especial como essa. Tá aí então. Davanilson, agora além da programação aqui na sede, na cidade de Pacajus, nós vamos ter também programações natalinas também na zona rural, não é isso? Com toda certeza. Além de apresentações, além de o Papai Noel percorrer as cidades, a nossa zona rural, a gente também vai ter a decoração que vai chegar também a nossos distritos. A gente vai ter na próxima semana, na quarta-feira, dia 1º, o Papai Noel na cavalaria, posteriormente teremos ele no Formoso e na sexta-feira vai estar no Marinho. Então você pode acompanhar aí pelas imagens do nosso cinegrafista Ednei Oliveira, como é que está ficando aí a decoração natalina aqui de Pacajus neste ano. Não está tudo ainda funcionando, mas daqui para sábado, que quando vai ser a inauguração, o acender das luzes, já vai estar tudo ok para vocês conferirem aí. Então uma vasta programação de Natal este ano aqui em Pacajus, então promete. Então Davanilson, mais alguma coisa que você queira acrescentar aí para o nosso público de casa, de repente fazer o convite para sábado eles estarem lá presentes? Justamente, eu quero convidar toda a população pacajunense, lembrando que ainda vivemos uma pandemia, que possam levar sua máscara, seu álcool em gel, tentar manter ali o distanciamento social, mas que possam, sim, vir até a Praça Renato Pessoa de Aguiar, contemplar a chegada do Papai Noel e o acender das luzes na cidade de Pacajus. Pacajus, como você nunca viu, uma decoração natalina como Pacajus nunca viu ainda. Então fica o nosso convite para o próximo sábado, vocês fazerem presente na parte da noite lá na Praça Renato Pessoa de Aguiar, para acompanhar o acender das luzes e, claro, acompanhar toda a programação que vai ter aí até o dia 19 de dezembro. Nós conversamos agora com o Davanilson Filho, ele que é secretário de Cultura aqui de Pacajus, trazendo alguns detalhes sobre o Natal de Luz de Pacajus 2021. Então com imagens de Ednei Oliveira, eu sou o Pedro Estevam para o programa Ponto a Ponto na TV.